Fugir para o mundo paralelo onde eu não faço crawl Não vejo emoji amarelo ou uma frase troll Estou sempre atrás do sol, eu sou um fabmol E quando eu tiro o pé do solo quando eu nado crawl Ninguém me suga, estou em praias sem lempreias Onde ensaias e bloqueias e batalhas sem plateias Eu vou nadar até ficar sem pé em maras cheias Tu vais ficar sem pé porque o baleias E agora cambaleias E não há mais boleias E não há mais milenas em arenas europeias Treinas nas arenas, nadavas com sereias Durou um minuto apenas com palavras nas areias Assim nem saboreias, nem que venhas logo na onda seguinte Não me acompanhas em maratonas, a tua onda é o sprint E se acontece tanto, se houvesse um bom verso dito Dava-te um cornet grande, com ele a vida sorrita E uns concordavam que eu tinha o toque, a poesia merecia Mas só falavam, é se engordava ou se emagrecia Aparecia e vencia, agora aparecia a marzia Já não me espanto, ouvi tanta fantasia vazia Estás cansado e não ficaste ao corrente Tens um fantasma no passado que te arrasta a corrente E eu estou quase com 40 e nunca fico a ver navios Mas nada é o que aparente, enquanto houver quem venda Vios? Não tenho tempo, não há nada que eu trago ao pulso Não impulso, venho ao mar onde eu vim a bailar que adulso Aqui pulso com adultos, ainda há pou-des a alinhar Na produção marinha, no percurso de balnear O interior leva-me à linha em sentido literal O teu cantor anda na linha em sentido literal E tu é ido lateral, como um filho natural Na cadeirinha a ver a vida por um vidro lateral O meu navio é cultural e sobnei-se o Alem Cruz Trabalho para ter aprecia, o ofício é bom, é recurso Esta é a minha praia, o meu vício, o meu anglo Sou Castil, sou Fernando Maurício do Rap Plus Onde passa por uma classe que eu forneço Onde a rota passa rumo à casa onde eu pertenço Na praia desta musa que eu patrulho Há uma luz onde eu mergulho Num percurso onde eu mergulho do começo Mesmo sem calor os furos ainda aqui estão Com linhas que alimentam então faça distão Em cima de uma prancha ou numa lancha eu estou no berço Onde eu durmo e acordo e eu abordo que amanheço Camarão que torno na praia é levado pela onda Nem que vire em Malaya, sou da laia que fica à tona A minha previsão não falha Largo o fire, drop a bomba com o meu spoiler Nunca falho, espalho e saio da sombra É muita areia, estás a ver ideia? Junto crio tudo, outras dunas queiras Só colhes o que semeias Colhes as teias em que te deitas Para na cama em vez de contares Ovelhas contares a haters e aí vês Eu por filhas da puta já vacinei-me Unanime, gold diggers e haters, o name Vim aqui edificar mais o meu edifício Ninguém disse que a jornada não era difícil Super ao topo do cume, ninguém subiu Saio do sufoco, ganho fogo Areias mil, para quem nunca ouviu Somos o louco que alguém pariu O crocodilo já não me cicatrizam como ocil Erva-me e leva, liberta-me das médias Tira-me da névoa, liberta-me das rédeas Livra-me das trevas, meu espaço não tem réguas Nas quadras nem compasso para medir esta merda Domina o mundo Jack, mais tarde ou mais cedo Vais ter o que merece, larga a âncora Garganta afino, palavra lanço Liga a lâmpada, veneno na guerra como o tarântulas As pi-especto és made in China Vê-se aproxima da doutrina Da camada das minhas Onde barro-as com álcool e se ativa por cima Imagina como aprumo o cineasta das rimas A feira da plateia receia Brincadeiras da plaza dos rhyme-seiras Eles passam rasteiras, eles jogam ratoeiras Apanham as razas, mas falham toupeiras Não dominam o tempo, não dominam as ceias Por isso agora sou infame para quem me difame Avisa-me, é bifisga-me Ergo palavras como o imãn Sou infame para quem me difame Liban, yo, yo, bombas no teu timpan Onde passa por uma clássica eu fudeço Onde a rota passa rumo a casa onde eu pertenço Na praia desta musa que eu patrulho Há uma luz onde eu mergulho Num percurso onde eu mergulho do começo Mesmo sem calores puros ainda aqui estão Com vinhas que alimentam então faz a distão Em cima de uma prancha ou numa lancha Tô no berço Onde eu dorme acordo e eu abordo que amanheço Yeah, yeah, yeah Série de subidas e tecidas Série de subidas e tecidas Sem troflar na onda Sem troflar na onda Sem troflar Sem troflar Sem troflar na onda Sem troflarcia